Gravando Vai Gravando Gravando Tudo deu errado pra você Você não precisa me culpar É claro que a gente vai saber Se as coisas estiverem no lugar Esperem um minuto pra sair Tem algo que eu preciso lhe falar Se você aparecer na minha frente A gente pode até conversar A gente tem a sorte bem nas mãos Com pedra, faca, foice e palavrão É claro que na vida nada é fácil Desarmonia é parte do acaso Preciso ver de perto o que eu fiz Eu acho que meti o dedo bem no seu nariz Ai Ai Uh Caralho 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 Ah Caralho Oh Obrigado.